Pessoal, tudo bem? Gravando o primeiro vídeo do acompanhamento aqui do empreendimento Omaha, em Almirante Tamandaré, da construtora Lix. Se você já comprou, pretende comprar uma unidade nesse empreendimento, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, né? Eu moro muito próximo aqui da localidade e todo mês estarei gravando vídeo aí mostrando para vocês aí o andamento do empreendimento, beleza? Então já se inscreve no canal, ative aí o sininho para receber as notificações assim que eu postar o vídeo para vocês aí. Bora lá, conferir. Então tá aqui a obra tá bem no início ainda, né? Eu acho que hoje é o primeiro dia de obra deles aqui. Tô gravando no dia 8 do 9 de 2023, dia após o feriado. de 7 de setembro. Então tá aí, ó. Bem no início mesmo. Acho que é a primeira máquina que entra aqui no condomínio. Condomínio Omarra, construtora Lix. Vamos ter três fases aqui, então, desse empreendimento. E mais uma vez, peço para você se inscrever no canal, se você já comprou aqui, se está pensando em comprar. E vamos acompanhando aí. Todo mês aí estarei postando vídeos das fases aqui do acompanhamento da obra para vocês. Tchau.